Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com a Hora Vaga, mano Miguel Está no canal certo É isso aí galerinha, seja bem-vindo a Pixelmongo, galera Ou seja, mais uma série aqui do canal Que hoje nós temos que falar pra vocês algumas coisas sobre esta série Porque nós estamos na reta final, não é isso, mano Miguel? Isso aí, galera Gente, talvez vocês estejam achando estranho porque está só o Staraptor Que é um dos meus pokémons aqui comigo, né? Mas na verdade, galerinha, é o seguinte Vamos lá na casa do mano Miguel agora Hoje nós vamos nos encaminhar pra o final da série Por quê? Porque vai entrar uma nova série no canal, certo? Então a gente precisa concluir essa daqui Então o que é que vai acontecer hoje, mano Miguel? Me diz aí, mano Miguel, o que é que vai acontecer hoje? Hoje, galera, vai acontecer uma batalha de lendários, velho É isso aí, galerinha Vai ser tipo assim A gente já preparou todo o campo Esse aí é o Dragonite do mano Miguel Oi, gente É enorme o Dragonite dele Vamos lá, mano Miguel, vem comigo Vamos lá, cara E a gente já deixou todos os outros nossos pokémons que a gente capturou na série Algo ano, mano, que massa Cadê você? Oi Mas peraí que minha renderização tá baixo, tá lagando pra caraca Eu tô entendendo, mano Miguel, mas aí tenta vir reto aqui com o estádio Vai devagar Bom, galera, então a gente vai lá pra um certo local Onde a gente preparou tudo, cara, pra fazer essa batalha de lendários, né? Isso, mano Miguel? Isso aí Aqui o nome desse prédio é o Trading É um prédio muito top Esse mapa, na verdade, é um mapa muito top Muito massa, de verdade E olha aqui como é que está o campo de batalha dos lendários, velho Caraca, a gente tá aqui Você vai entrar Ah, tá aqui o mano Miguel Nossa, que bonito Galerinha, vai funcionar da seguinte forma Nós separamos todos os lendários que o Pixelmon, ele na 1.7.10 pode oferecer Inclusive, vamos lá É o Celeb, Lugia, Raikul, Suikune, Groundle, Kyogre, Mew, Articuno, Raikwaza, Dragonite, Entei, Moutris, Zapdos e o Mewtwo Beleza? Tranquilinho da Silva E nós vamos fazer um sorteio, galera Esses pokémon Sete deles estão comigo Sete deles estão com o mano Miguel Porém, a gente vai fazer um sorteio que está aqui O sorteio do número 1 ao 7 Ó, vou dizer aqui mais um pouquinho Eu tô brincando Do número 8 ao 14, beleza? Não, os pokémons que estão comigo, mas que não serão meus São esses sete daqui e os sete de lá são os do mano Miguel Os meus são mais apelões, filho Como que vai funcionar, mano Miguel? A gente vai fazer um sorteio aqui aleatório, ou seja Ah, vou começar do sorteio do 1 ao 7 Depois eu vou pra o 8 ao 14 No final eu preciso de seis pokémons Numa lista Para que eu possa enfrentar o mano Miguel Com esses seis lentários, velho E, cara, espero mesmo que vocês já estejam gostando desse vídeo, mano Se estiver gostando, lembrando Deixe seu like no vídeo Se você for novo no canal, mano Se inscreve, galera É isso aí, pessoal Não sei por que o mano Miguel Cada vez que ele vai falar uma coisa Ele muda o jeito de falar Ele quer incorporar uma pessoa Em vez de ele se tornar ele mesmo, cara Mas, pai, eu sou seu fã Não, eu não falo com essa Não falo com essa Vamos começar logo, vim Bom, galera Então vamos começar o sorteio, velho Como que vai ser o sorteio, mano Miguel? Ó, eu vou começar, tá? Eu vou começar aqui Eu vou selecionar Deixa eu ver Eu acho que do 1 ao 7 Do 1 ao 7 Tá melhor pra mim Eu vou apertar aqui Oxe, por que que não veio? Ah, tá Eu não tava apertando Desculpa Bom, eu tirei o número 4 Espera, mano Miguel O número 4 é o Suicune, velho Opa Ai, ai, que bosta Aí, ó Vou vir com o Suicune Pronto Esse é o meu primeiro Pokémon É o Suicune Mano Miguel, você vai no 1 agora também No sorteio do 1 ao 7 Ó, ó, gente O meu Suicune Muito lindo Deixa eu soltar ele pra vocês verem Deixa eu ver qual foi que eu peguei Um Kyogre Olha, olha esse gráfico Eu peguei um Kyogre Não, deixa eu ver Qual é teu número 6 Ah, tá Você pegou Tá comigo o Kyogre Então Então espera Que a gente vai trocar Agora vamos no sorteio Número 8 Do 8 ao 14 Aí, boa Vamos ver Ver o número 10 Número 10 é quem? É o Dragon Knight Ó, mano Miguel Vou pegar o Kyogre E você pega o Dragon Knight Beleza? Beleza O Dragon Knight já tá aqui comigo Não, esse Dragon Knight não Não vem não É o Dragon Knight nível 100 Eu já tô com o Kyogre Aqui já no ponto Vamos fazer as trocas, galerinha Vamos lá Daqui a pouco vai ter batalha aqui pra Lembrando que vão ser os 3 últimos episódios São 3 batalhas de lendários Cadê, mano Miguel? Já tô aqui Sim, que nossa Vai, Reed Pronto Beleza, eu já estou com o Dragon Knight Eu tô com o Kyogre Olha que bonito Sai da frente Vai, solta o Kyogre Pra eu ver Ou o Kyogre Nossa, dá pra subir Nossa, velho Ele foi Ah, não, não vou não Não, ele só nada, velho E como é que ele vai nadar Se não tem água aqui O bicho Cara, você não entende O cara é lendário Ele faz o que ele quer Vamos lá, galera Agora é do sorteio do One Set Vamos lá ver novamente Qual vai ser agora Galera, mano, sério Tá muito incrível Número 2 É o Raikú Caraca, o Raikú é muito pau também Eu já vou pegar o Raikú aqui Mas o Raikú é do Mano Miguel, hein Vamos ver como é o gráfico do Lugia Eu não tinha visto o gráfico do Lugia ainda Uou Nossa, velho Peraí, velho Dá pra voar nele Mentira Que épico, gente Pelo amor de Deus Vai morrer aí Cara, cara Nossa, velho Eu vou com o Raikú, velho Mano, Miguel é o Raikú Não, só vou te passar o Raikú Depois desse outro sorteio aqui Vamos agora O sorteio só falta dois Pokémons pra mim Vamos ver qual é agora Qual é o que veio Número 13 Número 13 é o Zapdus Nossa, velho O Zapdus Vai, Mano Eu peguei um Entei, velho Você tá desurei Eu tô pegando os mais bosta Não, Entei é muito pau, velho Não tem Pokémon bosta aqui, velho Todos são lindários O mais básico é o Dragonite Porque o Dragonite é, tipo Não dá pra competir com esses outros, né Eu peguei o Zapdus Eu peguei o 3 e o 11 Eu tenho que pegar o Zapdus O Zapdus, que é o meu, tá? Eu já vou colocar teu Raikú aqui, ó Eu já vou colocar meu Raikú Eu já vou colocar meu... Beleza, foi Vou ver o Raikú, vamos ver o Raikú Agora, não Agora eu vou ver o gráfico dos Zapdus Caraca Ele corre muito Nossa, buguei Olha, ah O Zapdus é bonito também Ele é um lixo O meu é mais bonito Nunca Olha, tu tá correndo em cima dele Gente, pelo amor de Deus Isso é muito... Isso é muito épico Deixa eu ver, cara Caraca, velho Que massa É sério, eu vou cagar Bom, ainda faltam dois pra mim, né Pra mim faltam quatro Não, faltam quatro, não Ah, faltam três pra mim Só é pra faltar dois pra você também, mano, Miguel A gente pegou quatro papéis Olha aí, número 13 Eu peguei três só Não é pra ter pegado três, velho Cadê o Entei? Você pegou o Entei? Não Ah, vou pegar É o número 11 que você tinha pegado? Olha aí no seu papel Ah, aqui, aqui, aqui Pelo amor de Deus, velho Presta atenção Gente, nossa Quase deu um muro nele agora Vamos lá, galerinha Vamos lá, agora eu vou sortear mais um Vamos ver qual vai vir Número 1 Quem é o número 1? Celebi, velho Nossa, o Celebi também Caraca, mano Mas pode só tá pegando Pokémon bom Boa, já tô com o Celebi aqui Vai lá, mano, Miguel Sorteia É da 1 ao 7, né É O número 7 Mil O mano Miguel pegou mil, cara Novo, velho Que bosta Boa, boa Vamos lá, galera Vamos lá Agora só tá faltando um pra mim E agora eu vou concluir ele Vamos ver Número 14 É o Mewtwo Ai, garoto Ah, não, vou perder isso Ah, velho Gente, coloca aí Hashtag Vai, mano, Miguel Sorteia lá, cara Senão vai ser esse episódio Só sorteando Hashtag 9 9 Quem é o 9? Raikwaza Caraca, velho Ó, tu pega o Raikwaza Pega o Mewtwo E a gente vai trocar o meu mil Pelo seu Mewtwo Ah, não Meu Mewtwozinho Agora eu vou devolver todos os papéis Mas, pode, olha isso Cadê, pô? Ah, você nem tá vendo, velho Deu, Raikwaza Nossa, gente Deixa eu colocar de dia Ó, mano, Miguel Põe de dia aí Aí você coloca Coloca depois os números Do 1 ao 7 Do um lado E os outros números Do 8 ao 14 Do outro lado Beleza, gente Gente, o nosso time Ah, não Tem que trocar o Mewtwo Pelo Mewtwo ainda Já vou colocar o Mewtwo aqui, hein Caraca, vai ser muito épico, gente Eu tô muito animado Pra essa super batalha de lendários Peraí Você É o vosso Pokémon que eu tenho? Não, você tem que me trocar O Mewtwo Comigo Pelo Mewtwo Aí, põe o Mewtwo Aí, Reed Trocou Ai, fica bosta, mano Boa, galera Agora vamos lá Mano, Miguel Pra gente saber Quem vai iniciar a batalha A gente vai fazer o seguinte Aqui tem números de 1 ao 7 Eu vou apertar o botão E quem tirar o número maior É... Quem tirar o número menor Inicia, beleza? Vamos lá Eu tirei o número... Eu tirei o número 5 Você tem que tirar 6 ou 7 Pra... Pra eu começar primeiro Eu escolher Nível 2 Tirei 2 Tá, então devolve pra lá Ai Ops 1 1 2 Tá faltando o número 3 Eu acho que você colocou o número 3 lá do outro lado Hein, mano Miguel Tô dizendo O mano Miguel é quase burro Desculpa Qualquer pessoa diz as coisas a você Você não presta atenção Gente, vamos lá Quem vai começar o mano Miguel? O mano Miguel escolhe o primeiro Pokémon Vai pra lá, mano Miguel Lá pro teu canto Nossa, eu vou colocar aqui em F5 Não, F5 não Vai ser mesmo Meu Deus do céu Peraí Vai lá, mano Miguel Vai lá Qual será o primeiro Pokémon do mano Miguel? Nossa, peraí Deixa eu lançar aqui na bolinha Aí Ele escolheu o Entei, velho Não Caraca Não, Entei não Não, Entei não É... É Entei sim Como é o nome desse Pokémon aí? Entendi Tá Mano Miguel Pelo amor de Deus Espera aí, gente Agora é minha vez Agora deixa eu pensar direitinho Qual Pokémon que eu escolho Vai, vai Vai Tá indo se embora O meu Entei, velho Boa Ó, vamos lá galera Vamos começar agora a batalha Taca no Pokémon Calma Taca no Pokémon Aí, mano Miguel Meu Deus Uuuuh Ai, comecei só, galera Beleza Luga contra Entei Olha Olha esse ataque São todos nível 100 Gente Não, vamos falar O Mestre Spider Ele manja de Pokémon Porque ele assistiu toda a série de Pokémon E eu Não quero saber, mano Miguel Vai lá Eu já mandei um intro-bomba Eu já mandei agora assistir Pokémon, velho A primeira temporada Desse Filha da Mãe Ah Eu já mandei um intro-bomba E meu Lank Já acabou, gente Meu Deus do céu Ah, porque se dizer que o Pokémon Que eu peguei Tinha sido o Articuno O Articuno Não, mano Miguel É bandido Ele não me avisou isso, velho Foi sem querer Eu me esqueci da visão Mas vamos continuar Que isso, velho Não vale não, boy Vamos lá, Lângua Você é pau de dar em doido E eu sou um lixo O Articuno na morte Ah, nossa Já acabou, meu Ah, não É verdade Pra essa batalha Os ataques acabam, velho Mano, não tem um ataque, mano Nossa Caraca Lângua tá levando uma surra agora Tchau, Luga Mano Que merda, velho Vamos lá, gente Vamos lá Agora eu tô usando esse primeiro ataque Como o Waterfall Gull Não, por favor Deixa eu ver O Waterball Ah, é batalha É bola d'água Acho que é isso Nossa, Lângua vai voar, hein Lângua vai voar, hein O que é que eu faço? Eu vou usar o Gust Ah, já era Ah Não, escapou Ah, não Meu Mauzo Vai Vai Meu Mauzo não quer ir pro ataque Calma, 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 calma Quem vai, gente? Acabou o ataque Que merda Ah, ferrou Perdi Aí Quem foi? Ah, o Articuno ganhou Acho que eu não ganhou Calma, vamos escolher agora o Zapdos Que batalha épica, velho Zapdos, eu vou usar o Descarga Vai, mano, Miguel Escolhe aí o teu Aí, já foi Já voou Zapdos ganhou, hein Agora Você vai ver o lendário Vamos lá Tô lentinho do bosta Caraca, o Kyogre Nossa O cara tá bom Ah, o meu Zapdos não tem muito ataque bom, velho Eu só tenho que What the fuck? Eu te paralisei Agora eu vou usar Isso Descarga É super efetivo Mas ele também usou um ataque que acabou comigo Ah, perdi, velho Boa, boa Espera, espera O que é que eu faço? Tem algum Pokémon aqui? Ah, vai Dragonite Mano, não vale Eu disse Vai Dragonite E vai o Twister Eita, preula Eu pensei que o Twister ia acabar de primeira Aí, aí Foi, 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 foi Boa, galera Estamos ganhando Quantos Pokémon? Eita, o Haikuasa, velho Vamos ver esse ataque aí, ó Hyper Beam Aí, gente Foi super efetivo Ah, não Vai, vai Boa Agora ele colocou o Haiku Nossa O nosso Dragonite tá saindo muito bem, velho Eita Nossa, o Haiku é forte, hein Cadê o Haiku dele? Aí, ó Olha só como é bonito esse gráfico, velho Nossa Calma, louco Eu tô muito animado, velho Com isso aqui Eu não tô Eu tô perdendo Caraca, o meu Dragonite já era, gente Já era, não tem como não Aí foi, voou Otário Calma, peraí, peraí Agora eu tenho três Pokémons E agora vai ser Suicune Versus Haiku Nossa, você parece muito, velho Ataque de bolhas, velho Pelo amor de Deus Olha o Toledo que um bosta faz Vai, vai Raikou, não desista da sua batalha Vamos ganhar, vamos ganhar, cara Não Esse primeiro aqui Raikou Aí, já foi Já foi Agora eu tô no meu Mil Agora é Mil, hein Agora é Mil Agora é o Mil Já era Caraca, eu só tenho dois Pokémons Vai ser Mil versus Celebi, velho Olha o gráfico do Celebi Nossa, isso é muito massa Esse ataquezinho aí, ó Folhas mágicas agora Vou dar um ataque de folhas mágicas Ah, vai tá me enxá, vai Ó, o meu Mil, ele tem um ataque de Baton O nome do ataque é Baton Olha, olha Pô, tá muito arrochado agora O Mil ainda é mais forte que o Celebi, velho Eu só tenho Pokémon, já era Eita Ah, vai Nossa, que sobrou Mil, Tio Ah, agora o Mil, Tio vai acabar com tudo Ah, não Ah, já era, só sobrou Mil, Tio Já era Já era Ei, por que seu Raikouça apareceu aí, hein Porque eu troquei de Pokémon, né Caraca, o Raikouça dele, ele tinha trocado, velho Ah, mas já era Mil, Tio ganhou Nós ganhamos, galera Deixa eu soltar Mil, Tio É, não bate em mim, não, velho Para disso Eu tô jogado, tchau, gente Olha aí, olha aí Vamos lá Ó, ó, Mil, Tio aí Pessoal, nunca mais joguem com o Mespai Vocês que são partidos Nossa, galera, é o seguinte Já me dá uma vantagem, né Eu espero que vocês tenham gostado Da batalha lendária de Pixel Gol Não é isso? Ah, os meus não estão curados Deixa eu curar os meus Não, sai daí Vou jogar mais É aquele Ô, mano, Miguel Se despede aí da galera, mano, Miguel Foi mal, gente Então é isso, galera Deixa seu like no vídeo E se inscreve também no canal, velho É isso aí, galerinha Vamos tentar bater aí o recorde de 20 likes Caraca, eu tô confuso aqui Qual é o nosso Pokémon que eu coloquei, ó Cara, peraí, gente Que eu vou soltar todos aqui pra gente Não, não vale isso, não Pra gente finalizar aqui Vou soltar o meu Pé direito Nossa, o Lug é muito lindo Ele é muito gigante Não quero saber se o Lug é um lixo Ele perdeu Ele venceu só de quase dois seus Quase Aí, ó Já multei em cima do Nossa, ele é muito veloz Caraca, eu atrapalho Eu atravessei o prédio, meu Deus do céu Tô sentado aqui no meu Aticuninho Olha só, gente Só os Pokémons Mano, tá cheio de merda aqui Você vai recolher isso tudo Galera, a gente vai ficando por aqui Até a próxima Espero que vocês tenham gostado E não esqueça, galera Deixa seu like Se inscreve no canal E até a próxima E fuuuu Fuuu